Os bombeiros encerraram agora há pouco as buscas por um homem que desapareceu no rio Tietê e Mirandópolis depois que o barco em que ele estava com outras pessoas virou. O Rafael Rodrigues ao vivo tem os detalhes. Rafa, boa noite. Boa noite, Rodolfo. Boa noite aos nossos telespectadores. Isso mesmo, Rodolfo, infelizmente. Esse homem desapareceu durante uma saída para o rio. Ele estava com mais três pessoas nesse pequeno barco, um barco de pequeno porte. Segundo os bombeiros que apuraram com essas pessoas que conseguiram sair do rio, um deles, desses homens, teria se levantado, o que causou um desequilíbrio na embarcação. Aí a embarcação acabou tombando. E apenas um desses homens estava usando o colete salva-vidas, Rodolfo, também, segundo os bombeiros. Três conseguiram sair aí do rio e aí foram buscar resgate porque um desses homens desapareceu. Esse rapaz aí que está desaparecido tem 33 anos. Esses homens saíram ali de um hotel pesqueiro que fica entre Lavínia e Mirandópolis. O barco de pequeno porte, como eu disse, então não foi nenhum vendaval, nem algo do tipo que ocasionou aí esse desequilíbrio. Foi realmente por conta do tamanho da embarcação. Um desses quatro homens que estava na embarcação ter se levantado de uma maneira repentina e brusca, que provocou aí, fez com que o barco perdesse o equilíbrio e virasse. Os bombeiros estavam em buscas até agora, antes do anoitecer, desculpa, né? A nossa equipe foi até lá, ao ponto aí de onde aconteceu, onde essa embarcação tombou. Acompanhou uma parte das buscas, esteve durante um bom tempo lá, acompanhando o trabalho do corpo de bombeiros que está realizando essas buscas, mas por conta da visibilidade que acaba prejudicada durante a noite, ainda mais ali no rio que tem pouca luz em volta e tudo mais, as buscas foram interrompidas agora, durante a noite e serão retomadas amanhã, ao amanhecer, Rodolfo. Tragédia, né, Rafa? A gente espera, então, o resultado dessas buscas. Amanhã, claro, a gente atualiza as informações. Obrigado por enquanto, valeu, boa noite para você.